Olá, eu sou a Pathy Kirch e hoje vou falar sobre pílula anticoncepcional. Então hoje eu vou dar continuidade à série sobre métodos anticoncepcionais. Eu escolhi falar sobre a pílula contraceptiva hoje porque é um método anticoncepcional bastante popular, amplamente utilizado, é muito prático. Mas é preciso lembrar de tomar todos os dias no mesmo horário. A pílula é um combinado de hormônios que impedem a ovulação. A pílula feminina, hoje em dia já existem estudos com relação à pílula anticoncepcional masculina, mas ainda nada definitivo. Atualmente ainda é um método, infelizmente, exclusivo das mulheres. Ela atua inibindo a ovulação, mas também espessando o muco vaginal, o que dificulta a movimentação dos espermatozoides. Então a pílula é um método anticoncepcional bastante eficaz no uso perfeito. O uso perfeito seria sem nenhuma falha de tomada de pílula, sem nenhuma intercorrência do cotidiano, que seria condições perfeitas de utilização. Ela chega a 99,7% de eficácia. A falha, as falhas podem ser na fabricação, no transporte, no armazenamento, qualquer fator que altere a qualidade de seus componentes. No uso típico, que é o uso prático, cotidiano, a eficácia dela chega a 91%. Os 9% de falha vêm principalmente de esquecimentos ou de realmente não ter a pílula no tempo hábil para continuar a tomar no mês seguinte. Então as melhores maneiras de se evitar essas falhas, Em primeiro lugar, é tomando num horário que seja fácil de lembrar, de preferência um momento que a rotina não mude muito, porque mudanças na rotina tendem a facilitar o esquecimento. Colocar um alarme no celular também, no horário, é uma providência legal. E também sempre ter pelo menos duas cartelas em mãos. Nunca ficar com apenas uma, não deixar para comprar quando começar o outro ciclo. Por quê? Porque naquele período de intervalo, que normalmente é de sete dias, algumas pílulas é de seis dias, esse período de intervalo pode acontecer de começar a amadurecer um folículo que viria a se tornar um óvulo. E caso a mulher não tome a pílula no horário certo, no primeiro dia após o intervalo, esse óvulo pode ser liberado. Existem países em que só é possível comprar pílula com uma prescrição médica. Então, nesses países é sempre importante que a mulher já tenha prescrições em poder para nunca falhar no começo do ciclo seguinte. Como aqui no Brasil não tem esse problema, então, na verdade, é mais uma providência de sempre ter mais pílulas em mãos. Então, um fator importante no momento de se escolher uma pílula é o preço dela também. Nós temos pílulas que custam menos de R$10 a cartela e pílulas que custam mais de R$50 a cartela. Então, um fator a se considerar é esse, se a mulher vai ter condições de custear este tratamento ou se essas pílulas estão disponíveis pelo SUS. É interessante conversar com o médico ou médica sobre a questão do preço da pílula, além das questões relacionadas aos efeitos colaterais. As pílulas mais novas tendem a ser mais caras, mais versáteis e ocasionar menos efeitos colaterais. As pílulas mais antigas tendem a ser mais baratas e causar mais efeitos colaterais. Mas muitas mulheres se adaptam bem a pílulas mais tradicionais. Uma providência também que pode ser tomada para reduzir a questão da falha é reduzir o intervalo de descanso entre uma cartela e outra. Mas isso é bom conversar, pedir orientação para o agilicologista, porque eu não sei se todas as pílulas permitem esse recurso. E assim, a coisa de parar sete dias certinho, normalmente na maioria das pílulas esse recurso existe para também a mulher começar a tomar sempre no mesmo dia da semana as cartelas. Mas aí é mais por uma questão de facilitar de lembrar, mas não uma necessidade para a eficácia da pílula. Então, por isso que é sempre bom pedir orientação para o profissional da saúde. Uma outra dica que é legal é a gente sempre ter a bula da pílula na bolsa, porque em caso de esquecimento, cada uma delas tem as suas próprias orientações. Então, assim, às vezes até varia de semana para semana do ciclo. Então, é sempre interessante estar com uma bula em mãos. Outra coisa é que é preciso sempre levar em consideração que a pílula funciona também para as relações anteriores que você teve. Como os espermatozoides podem sobreviver até cinco dias dentro do corpo feminino, se você esquece de tomar uma pílula hoje, você pode ovular e algum espermatozoide que já está dentro de você conseguir fecundar o óvulo. Então, se acontecer de você esquecer a pílula no intervalo de até cinco dias após uma relação sexual desprotegida, desprotegida é uma relação sexual sem preservativo. Se acontecer isso, é muito importante que você faça uso de um contraceptivo de emergência, que são aquelas que são conhecidas como pílulas do dia seguinte. O DIU de cobre também pode ser utilizado como contraceptivo de emergência, mas ele só pode ser introduzido pela ginecologista. E também é bom lembrar que a pílula anticoncepcional não protege de doenças sexualmente transmissíveis, então, mesmo tomando pílula, é importante pensar nessa questão sempre, na necessidade de utilizar o preservativo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem. Tchau, tchau!